CRIANÇA COM LOBOS Ah�� ! Olha a água! Ah, uau ! Eu sou tão bonitinha ! Opa ! Cri. Ei, ei, ei. Me dá, me dá, me dá, me dá! Ah, um bolo! Espera! Oi! Trocamos Masha pela sua geladeira. É meu! Que maneiro! Então, meus queridos, eu vou examinar vocês. Alguma queixa? Agora, abre a boca. Vamos ver. Os lábios, os dentes e a língua. E um, e dois, e um, e três, e dois, e três, e um. Um, esse é um colapso nervoso, hum? Hum! Oh, wow! Ah! Vroom, vroom! Eu vou ser a primeira a dar os primeiros socorros. Vocês chamaram uma ambulância? Vamos responder o chamado! Uiu, 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 uiu! Prove do seu veneno! 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 Não, 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 não. Hora de tomar o remédio. Volte sempre! Seu remédio. Mais uma injeção e você vai ficar curado. Aceitou Masha de volta por um barril de mel. Paciente, para de fugir! Paciente, volte aqui! Osso, trouxemos o seu tratamento! Agora vamos tratar de você. Aonde vocês estão indo? E o seu remédio? Todos meus pacientes fogem. E você, urso, tem que tomar mel. Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação. Um e dois e três e quatro. Vou desenhar procurado. Microfone apertar. Masha e urso, vamos lá! E o socomo é muito fácil. E agora você é feita! E agora você é feita!